O blog Odebrando Marques aqui na Ação Paroquial de Assistência de Carpina, uma casa histórica essa aqui, e na noite de hoje recebendo um evento importantíssimo, que é o lançamento de um livro de um escritor carpinense, escritor, poeta, acadêmico, da Academia Pernambucana de Letras, e que hoje lança o seu décimo filho, sua décima obra literária, meu amigo Flávio Chaves, que já esteve hoje à tarde no nosso programa de rádio, e vai dizer da sua expectativa para essa noitada de hoje. A expectativa, Odebrando, é de muita alegria, esperando os irmãos chegarem para a gente partilhar, dividir essa obra literária em comunhão, buscando cada vez mais reaproximar as pessoas, os amigos, os literatos, os amantes do livro, para que possamos ampliar, fazer crescer a literatura, a cultura, as artes em nossa cidade. Flávio, já consegui vislumbrar aqui, quando cheguei, figuras importantes, como a de Dr. José Paulo Cavalcante, que foi do Ministério da Justiça, quando o Fernando Lira foi ministro da Justiça, ele foi braço direito, exato, de Fernando Lira, a sua esposa, Letícia Cavalcante, que é da família Queiroz, da Folha de Pernambuco, também a doutora Margarida Cavalcante, que foi a presidente do Tribunal Superior Federal, aqui em Pernambuco, a regional que é a sexta, figuras ilustres que vêm do Recife para também prestigiar o lançamento do seu livro. É realmente muito incentivador perceber que os amigos estão entendendo a nossa mensagem e vieram de Recife, se deslocaram para vir prestigiar o trabalho do confrade, do amigo, do literato, e é muito honroso ter a presença de Margarida Cantarelli, ter a presença de José Paulo Cavalcante Filho, que além de pertencer à Academia Pernambucana de Letras, pertence também à Academia Brasileira de Letras. Isso é muito importante, muito forte para a Noite da Cultura em Carpina hoje. Só para colaborar com o que você acabou de dizer, também, José Paulo, foi eleito por unanimidade para a Academia Portuguesa de Letras. José Paulo também é um nome internacional, não é? Hoje pertence à Academia de Letras, Ciências de Letras de Lisboa, e é um orgulho para Pernambuco e para o Brasil. Flávio Chaves, esse é o décimo filho seu. Eu pergunto, são todos de poesia ou entre eles tem algum de contos, de romance? Tem, dentre esses de poesia, tem um de contos, tem um de crônicas e tem um romance. Não adianta aqui perguntar qual é o filho que você mais gosta dentre esses dez, porque compositores e literatos, eles nunca dizem ou não querem dizer, para não ferir suscetibilidade, mas é mais um orgulho para nós. Os carpinenses têm um conterrâneo da sua estirpe, do seu talento, lançando mais um livro. Porque, outra hora, na festa dos tamarineiros, eu perguntei se você iria lançar primeiro este livro no Recife, já que você convive lá e tal. Aí você disse, não, o primeiro lançamento vai ser em Carpina. Realmente, eu não poderia, nesse momento, oportuno em que eu lanço o guardador de crepúsculos, fazer um lançamento em outra cidade. Esse guardador de crepúsculos tem muito da memória afetiva da minha infância dentro de Carpina e não poderia ter sido outro lugar escolhido, a terra em que nasci, para lançar esse momento do que trago, do melhor da minha literatura, para fazer dentro da minha cidade. Eu queria pegar esse gancho para dizer o seguinte, que é muito interessante o que o Flávio Chaves nos disse na entrevista de rádio hoje. Esse guardador de crepúsculo, são vivências dele aqui na juventude, na infância. Ele guardou toda essa trajetória para aplicar a inversos desse livro. É verdade isso? É verdade. É um livro que me inspirou. Foi um passeio que eu fiz por toda a minha vida dentro de Carpina, onde esse nome, até o título, guardador de crepúsculo, nasce justamente daquele menino que só tem o direito de sonhar. As dificuldades eram muitas, mas Deus me inspirava em minha inocência, que a força do sonho eu poderia erguer e construir algo. E dentro dessa coisa que eu vivia, de um mundo de mistérios, de fantasmas pela ausência do pai. Meu pai se foi, eu tinha três anos, foi muito cedo. Então, daí, eu, à noite, me sentia assustado pela falta de uma força, de uma viga-mestra, como a figura do meu pai. Então, eu ficava buscando uma proteção, e a forma de me proteger era buscar impedir a noite, a sombra da noite, a chegada da noite. Então, eu descobri como se eu fosse um guardador de crepúsculo para que a noite, o dia não se despedisse e a noite chegasse. Que lindo, pai. Eu fiquei extasiado com essa sua história, esse conto, para chegar ao título do livro. Parabéns, Flávio, uma noitada, acredito que vai ser alegre, com a presença de autoridade dos seus amigos carpinenses, e de figuras ilustres, como já destacamos aqui. Já estou vendo vereadores, vereadores de Carpina por aqui. E a presença de figuras do mundo político, do mundo da literatura, da cultura, que vieram de Recife para participar em homenagem a você. Realmente, Delbrando, é um momento muito feliz, muito bacana, e eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a você essa oportunidade de difundir, divulgar e levar ao conhecimento dos carpinenses o lançamento do meu livro, essa noite maravilhosa, fantástica, uma noite esplendorosa, em que, realmente, o meu coração está em festa. Obrigado, amigo, e sucesso para você. Vai ser sucesso. Estamos aí. Falamos assim com o nosso poeta, nosso acadêmico, Academia Pernambucana de Letras, nosso poeta conterrâneo, que eu tenho orgulho de dizer isso, Flávio Chaves. Grande abraço e sucesso para você. Felicidade, João. Um abraço grande. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco.